A tua relação, nessa época ainda do moído com as meninas, como era? Cara, assim, a gente não é parente, a gente era só colega de trabalhar, atrito tem. Tem coisa que eu quero do meu jeito, tem coisa que elas queriam do delas, e sempre a gente batia de frente, mas no final nós era profissional. Por mais estresse que nós tivesse aqui no camarim, um bate-papo, eu e elas, os patrão, quando nós subíamos, nós subíamos profissional, lá em cima era abraço pra cá, abraço pra lá, ninguém nunca teve raiva, ninguém tinha uma corzinha, mas raiva do outro, ninguém nunca teve não. O pessoal fala muito da Simária, né? Assim, em termos de convivência. Mas a Simária, eu nunca tive problema com ela não, a Simária, os problemas dela com a irmã dela, mas a Simária pra mim foi uma ótima companheira na banda. A Simária foi uma ótima companheira, uma menina bacana, assim, agora a Simária tem um lado dela, empresarial, tem um lado dela, autoridade dela, e isso é dela, né? Você era um dos sócios do Forro do Moído? Porque o Forro do Moído começou a nós sermos sócios. E quando você voltou, né? E eu terminei sendo empregado. E como foi isso? Eu achei, assim, né? Complicado. Complicado. A gente no meio do mundo viajando, e os homens cuidando de tudo, era festa, você vem de festa. E quando nós começamos, eu sou um cara relax pra mim. O Carlos Aristides me chamou, me chamou de Mestre Binha. Mestre Binha, vamos fazer o seguinte, que ninguém nem sonhava que a Simária ia vir, então o meu negócio era eu e eles. 50% pra vocês, 50% pra empresa. Vocês não imaginavam o tamanho que ia ficar? Tá fechado. Eu queria trabalhar na... Não era nem a 3, era IRC desse, trabalhar pra dono do aviões, tô dentro. Aí quando a banda começou a andar, ele me disse, Mestre Binha, 50% é muito, eu vou deixar 20%. Eu digo, tá fechado. Aí as meninas chegaram. Quando as meninas chegaram, nós fizemos lá, a banda reagiu, aí botou pra 10%. Aí de 10% caiu pra 5%, eu fiquei ganhando 5% na banda. Mas pra mim tava tudo bem, porque a gente ganha muito dinheiro com patrocínio, cara. Meu irmão, você ia gravar um CD, cara, tinha vezes que você ia gravar um CD, você ganhava mais dinheiro numa gravação no CD do analógico do que você ganhava em 15 dias. Era mesmo, minha irmã. Eu ia gravar mil contos, mil e quinhentos contos, dois mil contos pra dar dois alôs pra empresa dele. Meu irmão, você fazia dinheiro. Você não... Nós só vestia coach. Nossa roupa da cueca, calça, blusa, as meninas, tudo era coach, rapaz. Só roupa cara, perfume, relógio caro, ninguém comprava não. Tudo nós ganhava, rapaz, ganha tudo quando o cara tá estourado. Você chega num restaurante pra comer, o cara lhe conhece, o cara lhe dá comida, é incrível quando o cara tá estourado. Você já está fazendo três outras cart algumas coisas, acho que assim você já, por um�이ro que achava, tem uma dança. Eu cago até que você, você, você. Eu não vou sair do mundo que o cara girlfriend, eu sei que se se conhece quando você representa?! Beleza Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto